Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Polícia Federal fecha agências de turismo no Estado que funcionavam como casa de câmbio sem autorização do Banco Central. BR-259 entre Baixo Guandu e Colatina continua interditada e sem previsão de liberação. A Federação das Indústrias divulga balanço positivo no ano de 2017. A alta foi puxada principalmente pelo setor de alimentos. DETRAN promete aumentar a fiscalização sobre o transporte escolar para evitar a atuação dos clandestinos. Agora no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Apesar da crise, a Federação das Indústrias fechou, as indústrias aqui do Espírito Santo fecharam com crescimento. Destaque para o setor de alimentos. Os dados foram divulgados hoje pela FINDES. A produção industrial capixaba teve um crescimento em 2017 de 1,7% na comparação com o ano anterior. A alta foi puxada principalmente pelo setor de alimentos, que cresceu 13,2%. A economia no Espírito Santo está melhorando antes do que o Brasil e melhorando o dobro do Brasil. Então isso tem a ver com o ajuste de contas públicas, tem a ver com a pauta propositiva do setor produtivo. Acho que é um conjunto de fatores que tem feito esse número melhorar e ser melhor do que o Brasil. No saldo de empregos da indústria, o ano foi melhor para quem tem escolaridade mais alta. A empregabilidade de quem tem um nível de escolaridade melhor, de técnico para superior, é muito maior do que quem tem um nível de escolaridade menor. O turnover de quem tem um nível maior é muito menor do que quem tem um nível de escolaridade menor. Mas mesmo assim, no ano passado, houveram 1.777 demissões na indústria. Embora ainda negativo, o resultado do emprego na indústria dá sinais de crescimento e a expectativa para 2018 é de que esses números sejam positivos. Em 2016 nós ficamos com menos 44 mil poços, ou seja, nós destruímos 44 mil poços. Em 2015, menos 44. Em 2016, menos 32. E agora em 2017 nós fechamos com menos 2 mil poços. Então, apesar de ser um número negativo, ainda está destruindo o emprego, é um número bem menor que os dois anos anteriores. Então isso mostra uma tendência que em 2018 o saldo vai ser positivo. O presidente disse também que a Samarco pode voltar a operar ainda esse ano. Os equipamentos lá de Ubu já estão praticamente aptos a funcionar. Eles foram todos reformados, todos mantidos em condições de uso. Soubemos agora recente também que as cavas lá de Mariana também estão muito próximas de ser liberadas. O problema é que existe assim, para sair o licençamento e iniciar a operação, você tem um gargalo aí de uns 3 ou 4 meses. Então quando sair o licençamento, ainda vai ter uns 3 ou 4 meses para preparar tudo, porque você não pode preparar antes, você não pode mexer em nada lá antes. Então quando sair o licençamento, você demora uns 3 ou 4 meses para voltar a operar. E a expectativa é que ainda esse ano opere. E aí, pelo menos uns 50% de capacidade, a gente espera que funcione ainda esse ano. Três agências de turismo foram fechadas durante uma operação da Polícia Federal aqui no Estado. Elas atuavam como casas de câmbio sem autorização do Banco Central. Desde que as investigações começaram, uma grande quantidade de euro, dólar e real foi apreendida. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima de que uma agência de turismo em Vila Velha atuava como casa de câmbio sem autorização do Banco Central. Com as investigações, a gente verificou que havia uma simbiose entre essa empresa de turismo e uma determinada casa de câmbio. Que forma que funcionava isso? A casa de câmbio fornecia as moedas estrangeiras para a empresa de turismo. A empresa de turismo fazia o câmbio ilegal paralelo, porque a empresa de turismo não tem autorização para fazer a venda de moeda estrangeira. Em contrapartida, para auxiliar a casa de câmbio, a empresa de turismo que fazia venda, de fato, de pacotes de turismo, ela pegava os dados dessas pessoas que compraram os pacotes e fornecia para a casa de câmbio. E a casa de câmbio lastreava informações, lastreava vendas de moeda estrangeira com a documentação dessas pessoas que jamais adquiriram qualquer moeda estrangeira. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão na cidade de Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia. Três casas de câmbio tiveram as atividades suspensas. Durante as investigações, a polícia apreendeu uma grande quantidade de euro, dólar e real. Nós tivemos a apreensão de mais de 200 mil dólares. Uma apreensão, ela estava indo para o exterior, foi apreendido no aeroporto de Santos Dumont, em que a pessoa estava com uns 50 mil dólares junto ao corpo. Outros 150 mil dólares que foram apreendidos foi aqui na BR-262, no estado do Espírito Santo, em que esse dinheiro estava se destinando à própria casa de câmbio e provavelmente para serem utilizados no mercado paralelo. Hoje também foi apreendido valor muito grande. Exato. A apreensão de hoje foi uma apreensão também muito grande, muito expressiva. A gente teve a apreensão de moeda americana, a gente teve a apreensão de euro e teve a apreensão de moeda nacional. A contagem ainda está sendo realizada. Até agora a gente tem uma contabilidade parcial de 250 mil reais, de 32 mil euros e de 65 mil dólares. Três pessoas foram presas. Segundo o delegado, um dos detidos também teria envolvimento com lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. A grande importância desse tipo de operação de casa de câmbio não é simplesmente a própria troca de dinheiro, mas sim o que está por trás disso. Um dos alvos dessa investigação também foi alvo da investigação Blockbuster aqui do Estado do Espírito Santo, da Polícia Federal, em que foi apreendido mais de uma tonelada de cocaína. O que acontecia? Essa pessoa, esse doleiro, ele auxiliava na lavagem de dinheiro de organizações criminadas. Então a importância desse tipo de investigação, que trabalha com o crime de mercado paralelo de câmbio, é que as pessoas normalmente investigadas, elas não servem ao propósito apenas de trocar dinheiro, mas elas servem para lavar dinheiro de diversos crimes, como tráfico de drogas, tráfico de armas e a corrupção. A polícia ainda vai levantar se outras empresas têm envolvimento com o caso. E pede o apoio da população para não comprar moeda estrangeira em locais não autorizados pelo Banco Central. Fica aqui um apelo da Polícia Federal, não realize esse tipo de atividade de compra de moeda estrangeira no mercado paralelo, porque este mercado paralelo é ele quem alimenta a lavagem de dinheiro para a corrupção, para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. O euro e o dólar apreendidos serão encaminhados ao Banco Central. Uma terceira pessoa que faria parte do esquema, uma mulher dona de uma agência de turismo, está foragida. A polícia tenta a localização dela no exterior. Agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem outras notícias desta quinta-feira para a gente. Rodrigo, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. A BR-259, entre Baixo Guandu e Colatina, continua interditada. Na última terça-feira, um deslizamento de terra fechou a rodovia. Em nota, o DENIT disse que está trabalhando para solucionar o problema, mas ainda não tem uma previsão de quando o trecho será liberado. A alternativa é passar pela rodovia ES446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, mas o trecho não foi totalmente asfaltado. Outra opção é a estrada que liga o distrito de Itapina ao município de Colatina, mas ele também não é asfaltado. O empresário Bruno Barreto, que ficou conhecido como o rei do triângulo, ao ser preso juntamente com o pai por embriaguez ao volante, desacato e desobediência, voltou a ser notícia. Dessa vez, ele é suspeito de provocar um acidente envolvendo quatro veículos em Vila Velha. Segundo testemunhas, Bruno, que estava em um carro de luxo, fugiu depois da batida. Policiais do batalhão de trânsito que estiveram no local registraram um boletim de ocorrência. Bruno coleciona infrações de trânsito. Em um único dia, no ano de 2015, ele foi multado três vezes em mais de R$ 12 mil. O incêndio em um restaurante assustou moradores do bairro Jesus de Nazaré na manhã desta quinta-feira. O incêndio teria sido provocado pela mangueira do forno a gás que se rompeu, provocando a explosão. As chamas se espalharam rapidamente, mas por sorte, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil agora fará uma avaliação da estrutura do prédio onde fica o restaurante para saber se ela foi comprometida. Agora a gente fala de carnaval. Para garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões, que irão curtir a programação no centro de Vitória, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana autorizou a interdição de várias ruas na região. A Praça Costa Pereira, entre a Avenida Jerônimo Monteiro e a Rua Barão do Itapemirim, estará totalmente interditada, das seis da manhã desta sexta-feira até as três da tarde da próxima terça-feira. No nosso site, ursim.com.br, você encontra a lista completa com as interdições. Adriana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente traz dicas para você aproveitar o carnaval com muita disposição. Agora são seis horas e dez minutos. Nós temos imagens ao vivo da Praça do Papa, ali na entrada para a terceira ponte, trânsito tranquilo. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Contagem regressiva para o carnaval. Estamos a apenas dois dias de uma das festas mais populares do nosso país, né? E essa é a época em que a maioria abusa da bebida alcoólica, toma pouca água e esquece das refeições. Exatamente na hora que o nosso corpo precisa de mais energia. A gente faz tudo errado, né? Mas dá sim para curtir esses dias de festa com disposição e principalmente saúde. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje do Link. E eu recebo a endocrinologista Flávia Tessarolo. Doutora Flávia, muito boa noite. Boa noite, Adriana. Pois é, como eu disse ali, a gente faz tudo errado durante essa época, né? Com certeza. E a gente tem que pensar que quarta-feira de cinzas tudo acaba, nossa vida volta ao normal. Então a gente tem que se cuidar para terminar a semana que vem bem, sem levar nenhuma sequela desses dias, né? Em termos de saúde. Pois é, é a época que a gente abusa da bebida alcoólica, né? Quem gosta de beber aproveita o carnaval para beber um pouquinho a mais. Existe alguma bebida alcoólica que é menos calórica? Se a gente fosse preocupar com a parte do engordar, do físico. Na verdade, eu acho que a grande, a pior de todas é a cerveja. Porque a cerveja, a gente não tem muito fim, assim. O pessoal começa a beber cerveja e vai bebendo. O problema não é que ela engorda, o problema é que a gente bebe muito. Bebe muito, mas ela é calórica, que além do álcool tem cevada. Uma tulipa de cerveja pequena é como se a gente estivesse comendo as calorias de um pão francês. E não vai só uma tulipa, vão várias tulipas. Então eu acho que se a gente beber com moderação, não tem problema. E as bebidas tipo vodka, vinho, a gente bebe em menor quantidade. A cerveja acaba que o pessoal bebe sem muito limite, né? E a gente precisa lembrar que o que engorda é o álcool. Então toda bebida alcoólica engorda. Sim, toda bebida alcoólica engorda. O álcool é calórico, sim. E a cerveja, além do álcool, tem os outros ingredientes, como a cevada, por exemplo. Agora, beber, misturar a bebida alcoólica e água, ajuda? Com certeza, ajuda a prevenir a ressaca, sim. A gente precisa hidratar. O álcool, ele inibe o hormônio antidiurético, que é o hormônio que controla a nossa urina. Então, geralmente, quem bebe, urina demais. Mas está perdendo água e está perdendo sal também. Desidrata. Então, se a pessoa intercala, por exemplo, uma tulipa de cerveja com um copo d'água, ela tem uma chance menor de desidratar e de ter ressaca. A senhora falou aí da ressaca. Tem como evitar ressaca? Quer dizer, não bebendo. Não bebendo. Mas se você decide beber, você tem como, pelo menos, amenizar a ressaca no dia seguinte? Essa questão de beber água junto faz toda a diferença e não esquecer de comer, porque, às vezes, a pessoa só bebe e não come. Então, tem que comer também. A gente vê no mercado, né, aqueles remédios que falam que é para evitar ressaca. Tem gente que tem uma receitinha de chá de boldo. Isso resolve, ajuda, funciona? É, isso, na verdade, sim. Tem muita crendice popular nisso. Não vai fazer mal e tudo, mas não adianta. Querer tomar um chá de boldo e tomar, beber muita cerveja, por exemplo, vai passar mal. Tem que ter moderação. Doutora Flávia, muita gente diz que uma ressaca se cura com outra, né? O que a senhora acha disso? Mas isso tem explicação científica. O que acontece? Muitos dos sintomas da ressaca são da abstinência do álcool. Não que a pessoa seja alcoólatra, mas o bebê naquela noite, o álcool provoca uma excitação e tudo. No dia seguinte, a gente não bebe e sente a abstinência. Então, quando você bebe, você cura muitos dos sintomas relacionados à abstinência. Então, isso tem fundamento, mas não é para também seguir a risca assim e beber todo dia. Mesmo porque se você bebe aí os quatro dias de carnaval seguidos, no quinto dia vai ter uma consequência para você. Com certeza. Você perde a energia do corpo. Com certeza. E aí, você falou uma coisa muito importante. É importante nesses dias também as pessoas lembrarem que tem que descansar. Mesmo que fiquem até mais tarde na rua, brincando carnaval e tudo, que no dia seguinte durmam até mais tarde. Porque a falta do sono vai levar uma fadiga para o corpo e isso diminui a imunidade, daqui a pouco fica doente. Então, precisa de descanso. E tem gente que não descansa e troca esse descanso, por exemplo, por energético. Qual é o risco, doutora Flávia, do consumo exagerado de energético? O problema do energético é que ele é rico em cafeína. E a cafeína, ela é estimulante e em excesso a cafeína pode elevar a ritmia cardíaca e até morte. Então, a gente tem... Não é exagero falar isso. Não. Recentemente teve uma, se eu não me engano, não sei se foi no México, nessa informação não tenho certeza, mas uma adolescente de 16 anos e que morreu porque ingeriu energético demais. Quis aproveitar uma viagem e morreu por isso. Teve uma ritmia e morreu. Então, o consumo exagerado do energético pode levar a essas consequências mais graves, sim. E isso vai variar de acordo com a sensibilidade da pessoa, de cada um. E se você mistura energético com álcool, isso fica bem mais importante, o perigo é muito maior. Por quê? O energético vai mascarar os sintomas da embriaguez. Então, você vai beber mais. Você acaba bebendo mais. Bebendo mais e aí essa mistura é uma bomba, né? Nós falamos aqui da bebida. A gente sabe que tem muita gente que está na praia, vai curtir o carnaval na praia e aí esquece da alimentação ou se alimenta com aquilo que é comercializado ali na praia. Tem como a gente aproveitar o carnaval, né? Sem deixar de comer as coisas que a gente quer, mas moderando. O que a gente pode trocar, por exemplo? O que a gente pode levar pra praia pra passar um dia gostoso e sem correr o risco de intoxicação? Pois é, eu tenho muito medo de comida de praia. Então, eu sempre falo que a gente tem que se programar, tem que se organizar e se você se organiza, você consegue levar de casa tudo o que você quer. E aí você pode levar um tiragosto que você gosta num recipiente refrigerado, assim, com gelo, queijo picado, castanha, nozes, amendoim. Isso tudo a gente pode levar fruta, suco e consumir na praia aquilo que você tem certeza que está bem acondicionado. Agora, frutos do mar é um perigo. Salgados que a gente não sabe a procedência direito. E tem um grande risco de intoxicação. Pois é, já falamos aí tudo que a gente deve evitar, tudo que a gente pode fazer pra amenizar a ressaca, pra ter energia, pra ter disposição. Mas aí vem a quarta-feira de cinzas, ela é inevitável. Pra quem exagerou, pra quem abusou, tem que fazer um detox, a palavra da moda, né? Detox. Pois é, isso aí é realmente só moda. Porque se a gente for olhar, não tem estudo mesmo dizendo que, ah, suco detox é realmente detox. Vamos imaginar, você passou o carnaval inteiro exagerando, comendo, bebendo. Chega na quinta-feira, você vai fazer, vai tomar só um suco verde, um suco dito detox, você vai se sentir melhor, é claro, porque você está ingerindo um alimento mais leve do que você estava comendo nos dias anteriores. Mas não que isso é realmente detox. Se você comer fruta, comer salada, alimentos leves, você também vai se sentir bem. Então tem muito modismo nisso, sem comprovação científica. Mas é importante, por exemplo, a gente, durante esses dias que vêm depois do carnaval, a gente evitar a comida mais pesada. Com certeza, durante o carnaval também, evitar fritura, evitar gordura. Quem vai brincar carnaval, os fulhões, precisam de energia. É, porque vale lembrar que, por exemplo, andando aí atrás de um bloquinho de carnaval, a gente gasta fácil, fácil, umas 500 calorias. Gasta bastante, então você precisa de energia, e energia a gente consegue nos carboidratos. Então tem que comer sanduíches, com pão integral, não pode esquecer de comer, de ficar horas sem comer, fazer dieta, fazer jejum, esse período não dá certo, porque vai passar mal. E se desidratou, um sorinho caseiro ajuda. Se não tem outra coisa, um soro caseiro já ajuda. Isso, a água, a água de coco, isso aí, é bem interessante. Mas o ideal é lembrar que tem que aproveitar o carnaval com consciência de que a saúde é o mais importante. Descansar, tirar umas horas do dia para descanso, se alimentar, fazer pelo menos três refeições por dia, comer comidas leves, evitar gordura, fritura, alimentos pesados, se hidratar bastante, água, água de coco, suco natural. Lembrar que o ano não acaba no carnaval não, né gente? Não, começa. Começa no carnaval, na verdade. Tem muita festa para aproveitar depois disso. Isso aí. Então tem que ter responsabilidade mesmo para não adoecer, porque muitas vezes também a pessoa está num balneário que não tem muita estrutura, que não tem um hospital, e aí fica mais complicado. Com certeza. Tá certo. Doutora Flávia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no link. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, e na volta vamos mostrar que o DETRAN vai aumentar a fiscalização dos transportes escolares. Agora são seis horas e vinte e dois minutos, nós temos as imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória, da Orla de Camburi, ali em frente ao Clube dos Oficiais. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Música Música De volta com o nosso link ao vivo para todo o Estado. O DETRAN promete intensificar a fiscalização do transporte escolar para evitar a atuação dos clandestinos, e os pais devem ficar atentos na hora de contratar o serviço. O Thiago é motorista de transporte escolar há cinco anos. Quando está na direção, a atenção é redobrada no trânsito. A esposa o auxilia no serviço, e na parte de trás da van, é ela que comanda. Atrás é com ela, com ajudante, porque a minha atenção é no trânsito. Totalmente voltada no trânsito. O veículo do Thiago está com tudo em dia. Cintos de segurança, janelas com limite de abertura, extintor. Além disso, ele possui a licença para exercer a função. Para verificar se o transporte está regularizado, basta entrar no site do DETRAN Estadual, acessar no menu a opção Serviços Credenciados e a aba Transporte Escolar. Após inserir a placa do veículo, é possível confirmar se o motorista está em dia com o DETRAN. Todo veículo que deseja realizar o transporte escolar, ele tem que procurar o DETRAN para buscar essa autorização. E a nossa legislação exige alguns quesitos. Então, quando o pai for pesquisar essa informação no site, ele vai ter a certeza que o veículo foi inspecionado, ele está com todos os itens de segurança de acordo com a legislação, e que os seus profissionais, tanto o transportador quanto o acompanhante, também foram capacitados de acordo com a legislação. O DETRAN do Espírito Santo promete intensificar a fiscalização a transportes escolares. O reforço foi um pedido do sindicato da categoria para inibir a ação de transportes clandestinos. Para o Tiago, a fiscalização é a melhor forma para retirar do mercado quem aproveita da boa fé das pessoas para oferecer um serviço sem segurança e garantia. Eles tiram a credibilidade com o preço, colocando o preço deles mais baixo, né? Acabam atrapalhando a gente e atrapalhando a segurança dos passageiros. Porque você não sabe quem está transportando o seu filho, né? Quando se trata de transporte clandestino. A gente volta a falar agora dos cuidados com o carnaval. Para não estragar a sua festa, é preciso ter atenção com as fantasias, os adereços e as maquiagens. Conferir a procedência desses produtos pode garantir uma folia tranquila. Esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje com o Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite para você de casa. Você é do tipo de folião que não dispensa fantasia, maquiagem? A Vigilância Sanitária de Vitória faz um alerta. Cuidado com os produtos para não estragar a folia. Para saber mais, eu converso agora com a diretora da Vigilância Sanitária de Vitória, Gabriela de Almeida Matos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Gabriela, que alerta é esse? Quais são os riscos de usar produtos de procedência duvidosa ou produtos mesmo comuns nessa época do verão e do carnaval? Então, Rodrigo, a gente chama a atenção para que nesse período especificamente, até que aumenta o consumo desse tipo de produto, seja pelo verão ou pelo momento festivo, é que as pessoas tenham cuidado ao adquirir esses produtos. Primeiramente, a gente orienta que eles procurem sempre adquirir esses produtos em um estabelecimento que seja licenciado pela Vigilância Sanitária. Isso vai dizer exatamente que a equipe já esteve lá, já avaliou as condições do estabelecimento, a forma de você armazenar e até mesmo dispensar esses produtos. E a segunda questão que a gente chama a atenção é que ao adquirir esse produto, ele verifique se esse produto está devidamente licenciado, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa. Para isso, ele precisa dar uma olhada no rótulo, verificar se no rótulo existe um número de identificação com a siglazinha ali da Anvisa, do Ministério da Saúde. Isso, então, vai orientar que aquele produto passou por uma análise é um produto seguro para uso. Queria que você desse exemplos de quais produtos seriam esses e quais os riscos que cada produto não devidamente certificado apresentaria para a saúde ou para a pele. É, veja bem, em termos de exemplo, a gente pode citar qualquer tipo de produto que vá fazer o contato direto com a pele. Então, às vezes, um protetor solar ou até mesmo quando você colocou uma maquiagem ou um repelente ou um shampoo, enfim, produto que entrou em contato com a pele, a gente indica que o consumidor observe esse registro na Anvisa. E olha, os danos que podem causar vão desde uma simples alergia até uma dermatite. Lembrar aí que, por exemplo, as crianças já são um pouco mais sensíveis. Então, sempre verificar que esse produto, ao adquirir o produto, que seja um produto indicativo para aquela faixa etária, né? Enfim, para que a gente possa, então, manter aí a devida segurança. O que a vigilância sanitária já encontrou fora dos padrões aí que apresentava risco para a população? É como eu falei para você, Rodrigo. A vigilância sanitária, ao longo do tempo, na medida em que ela licencia esses estabelecimentos, ela vai orientando também aquele comerciante como fazer tanto a aquisição desse produto como a exposição. Eu estou comentando isso porque, ao longo desse tempo, uma das principais características que a gente verifica durante a inspeção, como chamar de irregularidade, seria exatamente a questão, muitas vezes, de você ter produto sem registro, né? E de ter produto, por exemplo, que ultrapassou o prazo de validade. Realmente, assim, friso, chama a atenção de que a questão do prazo de validade também é extremamente importante de ser observado. E a gente ser muito rigoroso, né? Observar bastante essa regra também. Então, esse alerta serve tanto para um lugar que a pessoa for comer, né? Um produto, um supermercado que a pessoa vá, tudo tem que estar dentro das normas da vigilância sanitária. Sim, sim, com certeza, né? Exatamente por quê? Porque a equipe de vigilância sanitária, a gente procura atuar de forma preventiva, né? Fazendo, de fato, fazendo licenciamento dessas atividades. Durante esse processo de licenciamento, todas as questões, não só relativas à estrutura física, mas aos trabalhadores, como aos produtos e matéria-prima, são observadas, né? E a regra é exatamente essa. Você procurar, inicialmente, identificar se aquele estabelecimento é licenciado, porque estando licenciado é um indicativo de que todas essas circunstâncias foram observadas. E aí eu queria te perguntar justamente isso. Não estando licenciado, quando o cidadão, o consumidor encontrar alguma irregularidade, alguma coisa fora do padrão, de que forma que ele pode chegar até a vigilância sanitária para comunicar, para fazer uma denúncia ou até mesmo tirar outras dúvidas? Olha, Rodrigo, a gente tem se utilizado no município de Vitória do sistema 156, né? Então, o nosso cidadão pode ligar para o sistema 156, deixar ali o registro dele, que assim que a equipe verificar, vai estar dando a resposta. E a gente orienta mesmo, que seja pelo sistema, porque por meio do sistema ele também vai receber um número, né? De identificação e ali também ele pode acompanhar esse andamento dessa resposta. Gabriela, eu queria agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. Olha, a gente que agradece a equipe de vigilância sanitária, em nome da Secretaria de Saúde, a oportunidade de estar aqui participando, né? E estamos à disposição para qualquer outro evento, participação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Adriana, eu volto com você no estúdio. Uma boa noite. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então, não sai daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu estou aqui com José Paulo da Costa, ele que é secretário municipal de comunicação aqui de Colatina e traz mais informações em relação ao Rio Doce, a situação do Rio Doce aqui em Colatina. José Paulo, quais são as informações necessárias para a população em relação ao nível do Rio Doce aqui na nossa cidade? Para tranquilizar a população, o Rio Doce vai chegar ao nível de 6,50 no final dessa tarde, início de noite e já na madrugada ele volta ao seu nível, baixando para sair do nível de estado de alerta que é 5,70. Nós queremos tranquilizar a população de que para a cidade ter uma enchente mesmo invadindo as principais ruas seria necessário 8 metros passando do muro da Avenida Beira Rio. Então, essa informação cabe mais para quem está na área ribeirinha do município, ou seja, Maria das Graças, Avenida Rio Doce, algumas partes de Vila Avenida. É isso que a gente quer conscientizar a população para que possa ficar em estado de alerta nessas áreas e que tranquilize os demais. Então, no centro da cidade não há o perigo de alagamento? Graças a Deus, nesse momento, não. Com as informações que nós temos é que teremos o nível de inundação atingido, que é 6,20, chegará a 6,50, mas é uma água que vai passar muito rápido e volta ao normal. A previsão é que à noite vá abaixando esse nível. Sim, sim. Nós temos previsão de que essa água chegaria ao município entre 5 e 6 horas, que vai ser mais ou menos 18, 19 horas do dia de hoje, e na sequência já comece o nível a baixar. E, José Paulo, tem alguns telefones importantes para a população anotar em casos de emergência, correto? Sim, nós temos o FICUSCO, que é o 37234773, temos o celular da Defesa Civil 998830305 e também temos dois números do Corpo de Bombeiros. Um é um celular, que é o 997-2078 e o 193. Em um caso de emergência, a população pode ligar nesses números? Sim, pode ligar nesses números. Bombeiros, repetindo esse do Corpo de Bombeiros, que é um número novo, pouca gente tem, é o 99975-2078. 24 horas? 24 horas. Ok, essas são as informações em relação ao nível do Rio Doce aqui em Colatina. Ok, obrigado, Tainara. Obrigado aí ao José Paulo, secretário de Comunicação da Prefeitura de Colatina. Só lembrando, o nível do Rio Doce aqui no município hoje ultrapassou a cota de inundação e chegou a atingir 6,5 metros. O que causou outros transtornos somente para quem mora ou tem algum tipo de comércio ou depósito próximo às margens do rio. Para ser uma ideia, para a água do rio atingir as ruas do centro da cidade, o nível deve passar de 8 metros. E a Diocese de Colatina e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil promoveram nesta quinta-feira uma reunião para se posicionarem sobre a reforma da Previdência Social, cuja votação está prevista para ocorrer ainda neste mês de fevereiro na Câmara dos Deputados em Brasília. Confira. O encontro foi no auditório do edifício João Paulo II, no centro da cidade. Participaram padres, pastores, movimentos sociais, sindicatos e organizações da sociedade civil. A manifestação da Diocese de Colatina e da Igreja Luterana está em sintonia com a posição da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e da Igreja Luterana do Brasil, que em cartas divulgadas no ano passado já alertavam sobre alguns perigos referentes à proposta de reforma da Previdência do Governo Federal. Pela Diocese de Colatina, falou o Bispo Dom Vladimir, e representando a Igreja Luterana, discursou o pastor sinodal, Joaninho Borchard. Nós somos totalmente contra a reforma da Previdência neste momento. Não é hora, é final de mandato. Nós pedimos que seja feita uma auditoria interna nas contas da Previdência, para que a gente tenha um conhecimento real do que está acontecendo. Eles estão querendo fazer essa reforma a toque de caixa, com que interesses, nós não sabemos os interesses que nós temos por trás de tudo isso, mas o certo é que o que nós pedimos é essa auditoria. Uma PEC sobre a Previdência, para depois ser discutida com os movimentos sociais, discutida, discutido com as igrejas, com todas as pessoas, para que a gente tenha muito clareza, porque senão, quem vai perder é o POB. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Igreja de Constituição Luterana, ela tem por base duas coisas. Primeiro, que haja transparência no trato da questão da reforma da Previdência. Segundo, é que envolva a discussão com toda a sociedade organizada que nós temos. São duas coisas que não estão acontecendo. A transparência é porque o governo diz que tem débito, mas a CPI, que já trabalhou sobre a questão da Previdência, diz que não tem. Porque a Previdência Social é formada de vários impostos, de várias contribuições, que não é só a contribuição ao INSS. Então, primeiro seria ter transparência dos números que a gente não tem. Segundo, seria discutir com toda a sociedade, os movimentos organizados. O que o governo tem a esconder que a gente não pode discutir? Seja sindicatos, seja as associações, seja as igrejas e por aí afora. Então, são essas duas coisas principais que a Igreja Luterana, ela defende. Representantes de várias entidades que participaram do encontro também fizeram uso da palavra, expondo o posicionamento das classes diante da iminência da votação da reforma da Previdência. Lembrando que, a princípio, a votação da reforma da Previdência lá em Brasília está marcada para o final do mês de fevereiro. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora, de imediato, para o município de Linhares. Oito famílias já foram retiradas de suas casas aqui em Linhares por causa da cheia do Rio Doce. No início desta manhã, o repórter Oséias Farias conversou mais uma vez com a Defesa Civil do município. O Rio Doce continua subindo na cidade de Linhares por causa das chuvas que ainda caem em Minas Gerais. A todo momento, a Defesa Civil está no Cais do Porto, que é o local onde é feita a medição do rio, exatamente para atualizar a comunidade que anda preocupada com o volume de água que chega no Rio Doce, só para mostrar exatamente como está o rio. Enquanto isso, a Defesa Civil dá essas informações. Eu vou conversar com o Antônio Carlos, veja que a imagem chega a 4 metros, mais de 4 metros já do rio, na sua vazão. E aí, eu já pergunto ao Antônio Carlos, da Defesa Civil, qual é a maior preocupação hoje aqui na cidade? Hoje, a nossa maior preocupação é o bairro Olaria, que é um bairro da parte mais baixa, Ribeirinha, e quando ele atinge essa cota de inundação, começa a alagar a casa dos moradores. Quantos desalojados ou desabrigados tem aqui? Hoje, até o momento, nós temos 7 famílias desabrigadas, com um total de 17 pessoas e uma família desalojada. Nesse caso, onde é que essas famílias estão? As famílias desabrigadas estão lá no ginásio de esporte do bairro Araçá. E a outra, a desalojada, foi para a casa de parentes. Então, vamos atualizar o número de desabrigados, são 7 famílias que foram levadas para um ginásio de esportes aqui da região. Sim, 7 famílias estão lá no bairro Araçá, no ginásio de esporte. Agora, uma outra preocupação é a abertura das comportas de mascarenhas, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui. Existe a preocupação da chegada de mais água, um volume bem maior de água no Rio Doce? Sim, até na próxima sexta-feira, ainda nós temos a possibilidade de chegar bastante água. A informação que temos é que em Minas deu uma trégua chuva, mas porém a água que já caiu, ela não chegou aqui ainda, então até sexta-feira nós temos uma grande possibilidade do aumento do nível da régua aqui no Rio Doce Linhares. Então, a preocupação vai até a sexta-feira de carnaval? Até a sexta-feira nós estamos de plantão, já baseado nas informações que nós temos. Se nada mudar, a partir de sexta-feira dá uma tranquilizada. Aí vamos ver a nova programação para ver como vai ficar daí para frente. Obrigado, Antônio Carlos. Então, esse é o cenário da chuva que cai em Minas Gerais e os efeitos dela aqui no município de Linhares. Portanto, 7 famílias estão desabrigadas no município. Bom, e durante a tarde nós voltamos ao Rio Doce para verificar o nível em que se encontra o rio que subiu mais alguns centímetros. Bom, neste momento passa das 3 horas da tarde aqui em Linhares e o Rio Doce continua subindo. Subiu pelo menos 14 centímetros das primeiras horas do dia até esse horário. A régua de medição agora já marca ali quase 4 metros e 18 centímetros de lâmina d'água. Bom, o grande referencial para a defesa civil aqui do município de Linhares é a usina hidrelétrica de Mascarenhas, que fica localizada na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, na cidade de Baixo Guandu. À medida que as comportas vão sendo abertas, a defesa civil dos municípios abaixo vai sendo avisada, exatamente para poder tomar as providências de prevenção e resgate das famílias. Aqui em Linhares, até o momento, são 8 famílias do bairro Olaria, um dos bairros mais vulneráveis, que é o Rio Doce, que já foram retiradas de suas casas e encaminhadas para um ginásio de esportes aqui da cidade. A previsão é de que nas próximas horas, durante a noite e madrugada, o Rio Doce suba pelo menos mais 10 ou 15 centímetros. Pois é, essas famílias que nós falamos estão abrigadas neste ginásio aí, o ginásio do bairro Araçá. São 7 famílias que estão aí. Outra família, a oitava família, está na casa de familiares. A gente vê a situação em que elas estão, com seus utensílios, com um pouco que puderam salvar e levar para este ginásio de esportes, e aguardam ansiosamente que o Rio comece a baixar. O CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social do município, está dando assistência a essas famílias, mas conversando com elas lá no ginásio, a gente percebeu assim, o desejo mesmo é de voltar para casa, para o conforto de suas casas. Mas o momento realmente é de uma alerta muito grande e, claro, acompanhando aí a situação na usina hidrelétrica de Mascarenhas, que regula aí as comportas, abrindo e fechando aí as comportas, regulando o nível do Rio Doce. A previsão então é de que nas próximas horas, durante a noite, também madrugada, o nível do Rio suba mais alguns centímetros. Esta é a situação de momento do Rio Doce, aqui na cidade de Linhares. Seguimos agora para São Mateus, com mais destaques da região. Olá, amigos de casa, boa noite, é você do Link. A programação de Carnaval em Guriri, aqui em São Mateus, começa hoje. Os organizadores garantem mais de 12 horas de shows. Até a próxima terça-feira. Com a chegada do ponto alto do verão, o Carnaval, comerciantes e moradores que têm casas para alugar, estão eufóricos com os lucros que devem chegar. Esse comerciante, por exemplo, faz um levantamento de todo o verão e espera o melhor Carnaval dos últimos anos. As expectativas são muito boas, a programação está muito legal, as bandas nacionais, tem muita coisa boa para o Carnaval de Guriri. Eu estou acreditando muito, pelo início, né, que foi muito bom, as vendas foram ótimas. Vai ser melhor do que os últimos três anos que nós passamos aqui em Guriri. Maria Aparecida mora aqui há 12 anos e não perde a oportunidade de garantir uma renda extra. Ela garante que já tem 100% dos seus imóveis alugados. Esse ano teremos de volta o Carnaval de Guriri. Então, a expectativa é muito grande. Eu, como tenho imóveis que eu alugo, já está com 100% de ocupação dos nossos imóveis. A programação, que foi preparada há mais de 15 dias, tem atrações locais, regionais e nacionais. E, segundo o secretário de Turismo, o trabalho está dando certo graças à união das secretarias. Nós estamos preparados para fazer esse Carnaval o melhor Carnaval da história de Guriri. Estamos empenhados nisso. Está tendo uma revolução aqui em Guriri, como vocês viram. Todas as secretarias estão trabalhando em conjunto. A Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, o esquema que está sendo montado, que foi montado, aliás, que foi montado para o atendimento de todas as maneiras, sabe? O vídeo monitoramento, acompanhado pela Polícia Militar, ambulâncias, vão ser oito ambulâncias, inclusive atrás dos trios elétricos, acompanhando os trios. Vai ter uma central lá que vai acompanhar todo o esquema de todas as secretarias envolvidas. Outros lugares de São Mateus, como Barra Nova e Urussuquara, também vão ter atrações. Nós estamos atendendo a todo mundo, né? A comunidade, tanto de Urussuquara, que vai ser o primeiro em Urussuquara, está feliz da vida com a programação que foi feita lá, de comum acordo com a comunidade. Lá em Barra Nova, também, sabe? Eles pediram as bandas que eles queriam, foi tudo atendido, bonitinho. Houve uma preocupação grande de colocar o músico mateense em evidência, sem preocupação de grandes estrelas, mas, principalmente, com a preocupação do trabalho do músico mateense. A volta do trio elétrico em Guriri deve ser o chamativo principal, para que turistas escolham a praia mateense para passar os dias de folia. Porém, um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, foi assinado, limitando os locais de circulação das carretas de som. Ficou estabelecido que será das 15 horas até as 3 da manhã, sendo que os trio elétrico só poderão entrar, adentrar na Avenida Central, apenas a partir das 15 às 18 horas. Depois disso aí, o carnaval, os trilhos elétricos vão percorrer somente a Avenida Atlântica. A limpeza está sendo reforçada. A areia carregada pelas chuvas para as ruas está sendo retirada pelos profissionais. A segurança foi reforçada e está garantida. Nós vamos ter força tática e cavalaria, e nós utilizaremos esse tipo de policiamento para acompanhar o trio em seu movimento. Para os moradores, os visitantes serão muito bem recebidos. Podem vir que a programação está maravilhosa. Temos policiamento, temos segurança, e o carnaval está aí prometendo muito. O número de policiais que vão atuar em Guriri não foi divulgado. A Secretaria Municipal de Saúde deve colocar uma ambulância atrás de cada trio elétrico para possíveis atendimentos a foliões. A gente sabe que tem muita gente, muitas crianças precisando de escolas. E aqui no município de Aracruz, mais precisamente no balneário de Mar Azul, um contraste, existe a escola toda estruturada, mas falta alunos e a escola poderá ser fechada. Enquanto em muitos municípios do Brasil faltam escolas, em Aracruz, uma escola pode ser fechada por falta de alunos. A Escola Municipal Pluridocente Mar Azul está preparada para atender cerca de 100 alunos, divididos em três turnos. Mas apenas oito alunos se matricularam. O Ministério da Educação exige, no mínimo, 25 alunos para que uma escola possa funcionar. Mas, ao que tudo indica, será difícil a manutenção desta unidade educacional. Além de uma escola toda estruturada, a Prefeitura ainda oferece transporte gratuito para os alunos com monitor. Mesmo assim, os alunos não aparecem. A Secretária de Educação falou sobre a situação. Na verdade, nós tivemos um número reduzido de matrículas de procura de vagas, onde não formamos nenhuma turma. A unidade contou apenas com 10 alunos, o que viabilizou a continuidade das atividades. Nós estamos aguardando ainda, se houver alguma procura e condição, nós daremos continuidade a esta unidade. Na verdade, nós não estamos fechando a escola. A escola está sem demanda de alunos para que possam prosseguir suas atividades normais. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E nossa equipe esteve no bairro IBC, aqui em Cachoeiro, a pedido dos moradores, que não sabem mais o que fazer por conta do péssimo estado de conservação de duas principais ruas do bairro. Os problemas começam no início da avenida Domingos Alcino da Dauto, que é a principal via de acesso ao bairro IBC. Uma boa parte está sem asfaltamento, a rua está desnivelada. Essa mini lagoa é bem em frente a um ponto de ônibus. Para passar por aqui, tem que ter cuidado. Seu José tem sua oficina aqui há mais de 10 anos e, segundo ele, sempre foi assim. Essa avenida aqui, devido ao fluxo grande de veículo pesado, então ela tem essas deficiências e cria essa corredeira de água direto aqui. A gente não pode parar um carro aqui que molha tudo, suja tudo. E já há vários anos. Tudo chove aqui, essa buracada toda aqui. E o pessoal dos caminhões reclama muito, entendeu? E atrapalha também o pessoal que passa de automóvel aqui. Os problemas se agravam ainda mais na rua Hermínio Altoé. São muitos buracos. Para passar com o carro aqui, tem que ter muita cautela. Haja manutenção, dinheiro para manutenção em veículo, né? Nosso poder público, infelizmente, nos deixa à mercê. E é isso aí. A gente vai lá, reclama, sem falar, que chega o período de chuva, acham que nesse período não tem como arrumar e fica por aí. E realmente é uma rua muito movimentada. Os moradores aqui do bairro que precisam ter acesso ao centro da cidade têm que passar por aqui. Para se ter uma ideia da situação dos moradores, olha só esse buraco aqui, olha. Tem cerca de um palmo de fundura. Passar por aqui tem mesmo que ser bem devagar. Pois quando vem carro das duas direções, não tem como desviar dos buracos. Os moradores estão cansados de pedir ajuda para a resolução do problema. Eu não entendo, né, cara? A gente paga tanto imposto, tanta coisa e andar no asfalto numa situação dessa. Não tem problema com o carro por causa dos buracos? Ah, quebra demais, né? Ainda mais o carro anda pesado e perigoso, né, cara? É risco de acidente e sei lá, eles não tomam providência nenhuma. É desse jeito mesmo. Carro, a gente quase nem pode passar aqui de carro. Que é terrível. Mas eu acho que reclamação não adianta não. Bem, e a Secretaria de Obras, através de nota, informou que vai enviar uma equipe até o local para programar aí os trabalhos de tapa-buraco. E mudando de assunto, continua o recolhimento de lixo eletrônico em Cachoeiro de Itapemirim. O local de descarte é no centro da cidade, na Praça Jerônimo Monteiro. Computadores, aparelhos telefônicos, televisores e uma gama de eletroeletrônicos não param de chegar no ponto de recolhimento montado na Praça Jerônimo Monteiro. Cotávio é dono de uma empresa de assistência técnica e chegou com o veículo abarrotado de televisores para descarte. Muita gente nos procura até para poder estar descartando, saber onde a gente descarta os aparelhos, mas realmente nunca tem, é muito difícil ter isso aqui na cidade. E quando tem é muito bom para a gente, para a empresa de eletrônicos, né, até para as pessoas dentro de casa mesmo, porque não polui o meio ambiente, né. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, mais de 20 toneladas já foram recolhidas até agora. Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Mário Lousada, a campanha superou a expectativa. A população de Cachoeiro está de parabéns. Muitos produtos foram trazidos para cá, estão sendo trazidos. Televisores, ferro elétrico, computador, micro-ondas, chapinha, enfim, tudo eletrônico que já não serve mais. E ressalto de novo, né, como a gente tem falado todos os dias, pilhas e lâmpadas a gente não está recebendo nessa campanha. Guarda em casa que no futuro vai ter outra campanha. Bom, e lembrando que o recolhimento do lixo eletrônico na Praça Gerônimo Monteiro vai até amanhã, na sexta-feira. De Cachoeiro, de Itapibirim, voltamos à vitória. Com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. Hoje eu volto a te encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho